Seja bem-vindo à resolução da questão 34 do nosso e-book sobre matemática de nível médio da Banca César Grand Rio. Eu sou o professor Tiago, sou especialista em matemática e raciocínio lógico para concursos. Irei te mostrar como resolver a questão. Questão 34. Num conjunto há cinco elementos positivos e cinco elementos negativos. Escolhe esses cinco números desse conjunto e se efetua a multiplicação desses cinco números escolhidos. Em quantos casos tal multiplicação terá resultado negativo? Letra A, 25. Letra B, 120. Letra C, 125. Letra D, 126. Ou letra E, 128. Então, nós vamos escolher cinco números. Eu vou chamar aqui de A, B, C, D e E. E nós vamos multiplicá-los. E eu quero saber quais são as possibilidades que geram um resultado negativo. Sabendo que eu tenho cinco que são positivos, cinco elementos positivos e cinco elementos negativos. Então, uma das condições para que o resultado seja negativo é que eu tenha apenas um negativo. Então, eu teria aqui um negativo, um negativo e quatro positivos. O resultado desse produto com um negativo e quatro positivos seria negativo. Eu posso ter três negativos, três negativos e dois positivos. Também vai dar negativo. Ou eu posso ter os cinco negativos. Então, nessas situações, o resultado é negativo. Sempre que eu tenho um produto, tá? Olha só. De dois números negativos, se eu tiver aqui, por exemplo, menos um que multiplica menos um, o resultado é positivo. Então, com um número par de números negativos, o resultado fica positivo. Agora, se esse número for ímpar, se esse número for um número ímpar, o resultado é negativo. Então, por isso que eu estou colocando aqui o seguinte, ó. Eu posso ter um só negativo e quatro positivo. Eu posso ter três negativos e dois positivos. Ou cinco negativos. Aí, quantas são essas possibilidades? Se eu tenho os cinco elementos negativos, se eu for utilizar os cinco sendo negativos, aí eu vou chamar assim de negativo um, negativo dois, negativo três, negativo quatro e negativo cinco. E eu tenho aí positivo um, positivo dois, positivo três, positivo quatro e positivo cinco. Então, se eu usar aqui os cinco negativos para compor essa situação, quantas são as possibilidades? Eu só tenho uma possibilidade. Agora, se eu utilizar três negativos e dois positivos, aí eu tenho que lembrar o seguinte, que eu tenho cinco que são negativos e eu tenho cinco que são positivos. Desses cinco, eu vou escolher três. Desses cinco, eu vou escolher três. E desses cinco, eu vou escolher dois. Então, aqui eu tenho uma combinação de cinco elementos tomados três a três vezes uma combinação de cinco elementos tomados dois a dois. Aí, eu preciso desses cinco que são negativos escolher apenas três, mas eu não sei quais são eles. E desses cinco que são positivos, eu preciso escolher dois. combinação de N elementos tomados P a P, N fatorial sobre P fatorial que multiplica N menos P fatorial. Então, aqui no caso, vai ficar cinco fatorial sobre três fatorial que multiplica dois fatorial. Porque eu estou fazendo a combinação de cinco elementos tomados três a três. Então, o meu N vale cinco, o meu P vale três e o meu N menos P vale dois. dois vezes cinco fatorial que multiplica, aqui no caso, dois fatorial vezes três fatorial. Note que esses dois valores, eles são idênticos, tá? Aqui nós só temos essa mudança aqui na ordem, mas como é uma multiplicação, eles são idênticos. Então, se eu encontrar o valor de um, eu posso substituir para os dois. E aí, vou fazer aqui embaixo. Cinco fatorial, esse cinco fatorial eu vou expandir, vai ficar cinco vezes quatro. Vezes três fatorial sobre três fatorial vezes duas vezes um. Aqui eu simplifico, duas vezes um dá dois, quatro dividido por dois dá dois, cinco vezes dois, dez. Então, essa combinação aqui vai dar dez. Essa daqui também vai dar dez. Então, dez vezes dez dá cem. Então, se eu escolher três negativos e dois positivos, eu vou ter aqui cem possibilidades, tá? Lembrando que esse número que eu estou colocando aqui é a quantidade de possibilidades. Eu só tenho uma possibilidade de escolher os cinco negativos. Eu tenho cem possibilidades de escolher três negativos e dois positivos. Agora, eu vou verificar quantas são as possibilidades de escolher um negativo e quatro positivos, tá? É a mesma lógica, tá? Quantas são as possibilidades de escolher um negativo se eu tenho cinco? Tenho cinco números negativos e vou escolher um. Então, eu tenho cinco possibilidades. Eu posso escolher qualquer um dos cinco. Então, vai ser cinco, tá? Escolhendo o primeiro negativo, vezes, né? Isso aqui vai ser um negativo, vezes os quatro positivos, né? Quantas são as possibilidades de escolher quatro se eu tenho cinco? Aí, eu vou usar uma combinação de cinco elementos tomados quatro a quatro, tá? Quando essa diferença aqui é um, cinco menos quatro dá um de diferença. Então, o resultado é o próprio cinco. Porque quando a gente faz a combinação, fica cinco fatorial sobre quatro fatorial, que aqui é o meu n e aqui é o p, tá? E n menos p dá um fatorial. Cinco vezes quatro fatorial sobre quatro fatorial vezes um fatorial. Aí, a definição de fatorial coloca que tanto zero fatorial quanto um fatorial, o resultado é igual a um. Então, aqui eu não preciso nem colocar, que vai ser um. Simplifico, sobrou cinco. Então, aqui eu tenho cinco possibilidades de escolher quatro positivos. 5 vezes 5, 25, tá? Eu vou escolher um negativo e quatro positivos e vou fazer o produto entre essas possibilidades. 5 vezes 5, 25. E aí, eu vou somar tudo. 25 com 5 mais 1. Somando tudo, 126 possibilidades. Tá? 126, né? Em quantos casos tal multiplicação terá resultado positivo? Em 126 casos, alternativa correta. Letra D. Caso você queira baixar esse material, o e-book com as questões, o link tá aí na descrição do vídeo. Vitória Queira, m瓶 de vloga. E aí, eu fiz o link.